Aquela revista Wired, de dois meses atrás, acho que de dois meses atrás, trouxe uma entrevista com o cara do TikTok, com o chinês lá do TikTok. E ele falou lá na entrevista que hoje o que ele mais, que a gente estava falando de programador antes aí, né? Que hoje o que ele mais contrata no TikTok é neurocientista. Ele contrata muito neurocientista para entender o comportamento. Que o segredo está em você entender ou mapear, o que ele fala é mapear o comportamento da pessoa. E reza a lenda que o algoritmo do TikTok é um dos mais agressivos e poderosos de captar o comportamento da pessoa, que rapidamente ele capta aquilo e aí, cara, acabou. Ele começa a mandar só aquele negócio que você quer. E aí a pessoa fica naquilo ali. Aquele scroll infinito, né? Depois que lançaram esse scroll infinito... É, o interessante é que não é aquele negócio que você quer, são todos os negócios que você quer. É, sim. Entendendo por completo quem você é. É meio doido isso, né? Não, é isso mesmo. É engraçado que esses algoritmos, você conhece o padrão até das cores da postagem que você está visualizando. Presta atenção para você ver o público que está aí em casa, que está assistindo. Faça um teste. Abra o TikTok e fique mais de 5 segundos em qualquer conteúdo que seja. E quando você começar a rolar... Cuidado com o conteúdo aí, hein, galera? Quando você começar a rolar... Cuidado! Quando você começar a rolar para baixo, você vai começar a identificar coincidências de música. Provavelmente vão começar a aparecer conteúdos com a mesma música que você ficou muito tempo ali, parado. Conteúdos com a mesma paleta de cores e conteúdos com o mesmo tema, com o mesmo assunto. Paleta de cores eu nunca tinha parado para pensar, não. Vou dar uma dica de um conteúdo bom. Manicure de cavalo. Já viram esse? Manicure de cavalo. Nunca viu manicure de cavalo? Cara, esse é uma delícia você ver, galera. É o cara que pega a pata do cavalo e fica cortando o casco dele. Cara, eu parei um dia 5 segundos nisso e acabou, cara. Era só manicure de cavalo. Cadê, Sérgio? Sumiu. Tá lá ele. Manicure de cavalo. Veja isso que é muito bom. E é isso mesmo. Aí fica só vindo daquela cor. Aí a sua rede social é uma cor só. Você fala, caramba, o que aconteceu? É isso mesmo. Inclusive a Netflix também usa esse tipo de algoritmo. O banner das atrações da Netflix, da série, dos filmes que aparecem para mim, não são os mesmos que aparecem para você e nem para você. Sim, sim. Por isso que você cria lá os PQs. Por isso que minha esposa fala assim, não, não entra na minha Netflix, não. Você vai contaminar meu algoritmo. Meu algoritmo. Entendeu? É isso mesmo. A Netflix gera banners de produções especificamente para o seu gosto, para te induzir a abrir aquilo e assistir, para te gerar curiosidade. Ela percebe o seu padrão. Faz o mapa de calor, né? Isso. Aonde você olha mais, aonde você clica mais. Ela identifica a sua preferência e ela te oferece conteúdos que usem aquela mesma arte que você está acostumado a clicar, que você está acostumado a abrir para assistir o conteúdo. É, e é interessante se a gente pegar... Com certeza tem isso. Eu não pesquisei, mas com certeza deve ter. Se você pega os VRs, né? Esses da atualidade, que dá para fazer o tracking de onde você está olhando o ponto de interesse ali no que está sendo visualizado. Fazer pesquisa com isso também. De para onde você olha, dependendo do que está aparecendo na tela. É, falam que a página inicial do YouTube, ela usa esse mapa de calor aí, aonde você clica, aonde você clica mais nos vídeos e tal, eles começam a colocar naquela região ali. Ah, sim, mas imagina... Ah, sim, com VR, né? Fazendo um rastreio do seu olho para onde está o ponto de interesse. Igual o filme de terror, que brinca com o ponto de interesse para dar susto. Mas pensa que com esse ponto de interesse na tela, com o conteúdo que está sendo colocado ali, sei lá, o Apple Vision, o MetaGuest, ele consegue traquear ali... Exatamente. Porque, no final das contas, o que eles querem é a sua atenção. Além de qual conteúdo é o que está sendo recomendado para você, porque é o que você quer ver, eu ainda quero entender qual é a parte específica do que está ali na tela, que te chama a atenção de você focar o olho. É bem mais... Por isso que eu falo para a galera, cara, que não faz sentido você ficar aí endemonizando a IA. Porque hoje toda a sua vida, basicamente, ela é controlada por IA, né? Já está em todos os lugares. Aliás, o Álvaro, que está aqui no Flow aqui agora, ele tem um termo muito interessante. Ele fala que a nossa vida hoje é algoritimizada. Porque a nossa vida, ela é controlada por algoritmos. Então, por exemplo, você entra... Às vezes você não está... Vamos supor, tem uma pessoa que até brinca, né? Não compre nada depois das 10 da noite. Entendeu? Porque você vai comprar um negócio que você nunca vai usar na sua vida. Porque o algoritmo manda um negócio para você, você olha para aquilo e fala assim... Cara, esse negócio aqui na AliExpress, astronautinha da Aurora Boreal. Cara, quer saber? Vou comprar um astronautinha de Aurora Boreal aqui. Aí você liga ele duas vezes e larga lá. E o que eu quero dizer é o seguinte. Tudo que você faz hoje na sua vida, né? Então, o que você fala, o seu celular está ouvindo aqui. Depois ele vai jogar para você. O que você procura, ele joga. Então, às vezes, o cara que usa esses Apple, os relógios da vida e tudo mais... Tipo esse aqui. Então, ele está medindo o seu negócio. Aí ele fala, hum, cara, esse cara aí, Filipão, você está precisando aqui de um remédio para pressão. Aí, de repente, você abre o celular e está lá, remédio para pressão. Então, a sua vida hoje toda, ela é meio controlada por algoritmo, né? Não tem como a gente fugir disso, né? O que vocês acham? É muito radical isso? Eu acho que meio não. Acho que é completamente controlado por algoritmo se for uma pessoa que passa o dia inteiro nas redes sociais. Ela está totalmente já enviesada. E é que nem um usuário de drogas, que sabe... Ele não percebe que está viciado? Sim. Ah, não. Quando eu quiser, eu paro. Mas tem como fugir da rede social hoje, cara? O cara já está viciado. Então, nas redes sociais é a mesma coisa. Você acha que não está enviesado, mas você está. Todo mundo acha que não está. Fala, ah, eu não estou. Isso daí eu sei que as minhas opiniões são opiniões minhas mesmo. Mas é interessante o que você falou, porque a gente... Está vendo aí? Tem um viés. A gente está meio enviesado com o mundo aqui, tipo Brasil, Estados Unidos, e tal, que é consumista para caramba com vídeos e redes sociais. Porque se a gente vai em alguns lugares ali na Europa, Islândia, por exemplo, vai ter a galera que vai ficar jogando videogame, vai ficar no PC ali e tal. Mas, tipo, lá, por exemplo, a cultura ali é crescer desde criança escalando montanha. Então, não vai ficar, mesmo no free de menos 10, entendeu? Entendi. Então, a pessoa não vai... A criança ali não vai ficar o dia inteiro no celular ou jogando PS5, entendeu? Não necessariamente. Estou só apontando nisso porque é interessante. É interessante, não é em todo o local do mundo. Mas até na Islândia. Alguém na Islândia não usa Google? Todo mundo usa Google. Não usa. Só estou falando que é diferente de uma pessoa que fica 24 horas aqui. E aí, no Brasil, tem várias particularidades, né? Tipo, ah, não vou brincar na rua porque é perigoso. Vou ficar em casa jogando PS5. Tem essas coisas também, entendeu? Ou então ninguém quer fazer as coisas na rua, tipo esporte ou algo nesse sentido. É, e nem sempre também o objetivo desses algoritmos é te vender alguma coisa. A gente viu o que aconteceu com o escândalo da Cambridge Analytica, por exemplo. Na verdade, eu acho que nem é vender. É pegar o seu dado, cara. É, também... Eu acho que o dado... Para vender depois, velho. Não, para fazer alguma coisa depois. Porque, igual ele falou, talvez não seja vender. Talvez seja categorizar para enfiar alguma ideologia. Talvez seja categorizar para enfiar alguma coisa. Te induzir a votar em um determinado tipo de candidato, por exemplo. É. Os algoritmos de inteligência artificial hoje têm o poder de mudar resultados de eleições. Por isso que o dado... O cara quer o dado, né? Se uma empresa dessas quiser fazer isso, hoje em dia, ela consegue. Se ela tiver um candidato que seja de preferência dela, ela consegue induzir o público, os usuários da rede, a votarem nesse candidato e fazerem com o que ele pensa.